Música 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 Dá pra fazer um Bentley? Música 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 Super profissional Bom dia gente Estamos indo para o aeroporto Com destino a Rio de Janeiro Estou muito empolgada porque nunca fui para o Rio Música E eu estou indo Para fazer uma coisa muito especial Tirando o encontrinho que vai ser muito especial também Mas também para uma coisa muito especial É tudo especial o que está acontecendo Eu sei sim, vou dar uma pista E nem nos meus sonhos de criança Eu sonhei, eu sempre sonhei Mas eu nunca pensei que estaria onde estaria hoje Gente eu estou aqui no avião Fim sentar na minha expectação Do lixo ao luxo Estou no padrão Mãe eu estou na grobo gente Pelo amor de Deus Estou muito emocionada Música 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 Olha onde eu estou Hoje eu estou aqui no Projac Olha que lindo aqui Minhas coisas já estão aqui na bancada Para amanhã Porque a gente acabou de ensaiar E eu vou falar sobre colorimetria Estou um pouco nervosa Tenho que confessar Porque é muito conteúdo para passar em 6 minutos Então, espero que eu consiga Deixa eu mostrar aqui fora para vocês Gente, é uma casa mesmo Coisa mais linda Só faltou uns globais Vou atrás uns globais agora Música Música Toca a música da Maurya Eu sei que eu estou na Globo Mas é muita sustentação Gente, estou na Globo Mãe eu estou na Globo Eu vou estar amanhã na de casa Eu vou estar amanhã na de casa Vou estar amanhã na de casa É ensinando Fico de maquiagem Para amanhã, gente É muita benção, né? É tipo assim, ó De Osasco para Globo, mano É muito louco Mãe eu estou na Globo Estou comendo bolo com a Patrícia Poeta Tipo assim, ó Oi amiga, tudo bom? Ai, está gostoso o bolinho, né? Olha quem está no carrinho daqui O da Globo! Segura que está Globo Monte Amarelo da Globo Ai, isso da Globo! Ingrésia da Globo O bicho está lá! A gente veio aqui para o hotel E agora a gente vai dar um tour Pelo Rio de Janeiro Vim para o Rio de Janeiro Eu não sou obrigada, né? Eu não conheci nada Então a gente vai dar um rolê A gente vai dar um rolê, né moço? Qual é o seu nome? Desculpa, esqueci o seu nome A gente vai dar um rolê com o Junior Estou aqui com a Rai A gente está no trânsito de São Paulo Até parece, né? A gente ganhou um passeio Um city tour Do Prime Brasil Para rodar o Rio Mas a gente está aqui duas horas já no trânsito, né Rai? Acordei Estava dormindo Acordei A gente já dormiu Eu já dormi, né? Desliguei a chave Renan também dizia assim, ó Ai, nananã Então para onde a gente vai, Junior? Que pé é essa? Aqui, né? Foi esse não pedinal desse dia, né? Prontinho Vamos lá molhar o pezinho Queria ir para um bom lugar Para relaxar Copacabana O que era? Eu estou muito bom Eu estou muito bom Eu posso muito Eu estou muito bom E espero que ela voltasse ao outro problema Oi! Gente, já começou o dia assim, ó... Azuruca! Fiquei toda trabalhada, né? Na atividade, vim com salto... Não, mas vem cá, deixa eu contar. É engraçado que ela falou assim, ó... Não, o problema é basiquinho. Chegou lá bem tranquilo, vou comprar um macacãozinho. Aí a nega chega aqui, de salto fino, de sandália de tira, e o macacão é alfaiataria com risca de risco. Mas ela é macacão. Falei, vou levar o macacão, né? Eu ia num casamento com seu macacão. Eu juro, juro, juro. Enfim, gente, tive que mudar todo... Fiquei lá um ano, problema... Deixa eu mostrar a sua roupa. Fiquei um ano, né, pra escolher a minha roupa, e tive que mudar de última hora, né? Deixa eu mostrar. Vai. Quem sabe faz all view? Eu quero esse tênis. Tá maravilhoso. Tá básica. Esse é meu festa. Eu tô assistindo, né? Oi, básica. Renata, básica. Eu vou te brilhar com básica. Deixa eu mostrar o cenário pra vocês. Isso aqui é uma bonequinha de pano. Ela fica aqui pra aceitar. Gente, porque eu não conhecia, né? Eu nunca assisti o programa. É isso? Lindo, mas vocês já conhecem mais aqui, ó. Aqui tem uma câmera expandida, que eu adoro, porque senão eu ia ficar super nervosa. Mas vai ter uma câmera aqui também, né, mãe? Vai, né? Ai, Jesus. Tudo bem, tudo bem, calma. É isso, né? É uma sala. Deixa eu fazer uns 360 aqui. Acabou. Eles tão gravando ali fora agora. Mas a gente tá aqui de castigo. Ai, olha só, gente. Eu tô com uma olheira sem fazer. Jesus. Ai, olha isso aqui. Olha na câmera. Olha isso. É, na câmera aparece. Minha pericórdia. Olha, Jesus. Deixa eu ver. Nossa. Dá uma boa piorada. Dá uma boa piorada. Então, aí hoje eu vou ensinar, nem falei que eu vou ensinar, né? Eu vou ensinar a esconder olheira, pigmentos, vários tipos de olheira, né? Então tem um pigmento pra cada tipo de olheira. E assim, ontem eu tava muito nervosa. Hoje eu tô calma, porque eu tô conversando bastante com a Rai. Não sei como será, mas estou orando aqui pra que Deus me mantenha calma e tá tudo bem. E já começo com uma dica maravilhosa pra quem tem o problema de olheiras. Sim. Tô aqui do lado com a Renata Mainz, que ela é uma blogueira especializada em maquiagem e principalmente em olheiras. Em olheiras. Mas já que nem todo mundo tem essa roda de cores, temos você aqui, Mainz. Vamos começar pela sua olheira? Vamos, vamos. Tipos profissionais, como laranja, por exemplo, só que dá pra usar uns Paranauê. Uns Paranauê. Dá pra usar. Começa a aplicar. E aí você espalha um pouco daquele excesso que você tinha deixado ali, que você cancelou a cor, né? E ó, é bem pouquinho, tá? Não precisa de muito não. Aqui você tá vendo que ele tá meio amarelo, mas ele vai neutralizando. Como laranja no rosto não fica laranja, né? Não fica laranja. Porque tem um azul ali embaixo. Entendi. Então, o laranja ele serve pra cancelar o azul. Então, e aí, pras olheiras arrocheadas... A gente usa o amarelo. O corretivo indicado para cancelar essa cor é o amarelo. É o amarelo. Existe batom amarelo? Não existe batom amarelo, mas existe corretivo amarelo ou existe sombra amarela. Sombra. Você falou em sombra, né? Isso. Na falta do corretivo industrializado, na falta do batom na cor que você precisa... Vai de sombra. Vai de sombra. Vai de sombra. E aí a mistura é a mesma coisa. Coloca um pouco de sombra na pele. O amarelo só onde o pigmento é mais escuro e depois vem com o corretivo do tom da sua base pra neutralizar. Entendi. Mas essa mistura com a sombra, você faz essa mistura na mão? Na mão. Tudo sempre na mão. O último passo, eu venho com pó pra selar e também pra matificar essa área. Porque quando a gente tá cansado, geralmente a gente tem essa bolsa, né? Não só a olheira, mas também cria uma bolsa. Então tudo que é brilho, tudo que é cintilante, ele atrai luz. Então se você deixa essa parte cintilante, brilhando, vai chamar muito mais atenção. Então a gente precisa matificar. Quem nunca teve uma olheira, né? Sim. A gente vai disponibilizar no nosso site uma tabelinha. Legal. Você não acha legal? Acho ótimo. Pra as pessoas não se perderem. Com as cores correspondentes. É, a gente vai colocar assim, a cor da olheira, a cor do pigmento que você precisa cancelar a cor da olheira e depois a cor da base ou do corretivo para neutralizar. Aprender. Ah, aprendi, viu? Aprender. E eu adorei aprender com você, Renata. Foi sua primeira vinda aqui. Ver que você volte muitas vezes, tá? Obrigada, gente. E você é linda, olha. Eu tô bem observando, ficou ótimo a sua olheira. Obrigada. Ninguém diz. Depois eu passo a sua. Mas tá nele. Ah, eu quero, hein? Eu quero, obrigada. Obrigada. Tô falando aqui no Snap, moço. Gente, tava muito nervosa, né? Acho que deu pra perceber, Jesus. Achei que eu ia vomitar. Mas no final deu tudo certo. Você gostou, né moço? Ficou diferente. Uma coisa é você tá gravando pro YouTube, uma coisa é você tá ao vivo. Tá gravando. Então, fiquei muito nervosa. Mas eu acho que eu passei o recado. Acho que eu vou. Agradecer o carinho de vocês que mandaram o diretor. Depois eles virem falar que estavam bombardeando de comentários. Perguntando onde eu tava. Então, obrigada, gente. Agora eu tô indo ver vocês no encontrinho. Tô esperando vocês. Na verdade, estou a caminho do novo hotel, na Barra. E tô esperando cariocas pra gente se divertir. E tá gravando provavelmente seus carbois. Mas você gostou. CRIBE.